Música Tornar áreas degradadas em espaços de cidadania, sustentabilidade e geração de renda? Isso se faz com tecnologia social. Agroecologia urbana e segurança alimentar. Sociedade Ecológica Amigos de Embu, CEAE. Embu das Artes, São Paulo. O problema social presente em Embu, ele é comum na região metropolitana de São Paulo. Então é expansão urbana, altos níveis de pobreza, pessoas morando muito próximas umas das outras, muitos lugares têm ausência de tratamento de esgoto, pessoas que vivem próximo a áreas de risco, ou mesmo em áreas de risco, próximo a córregos. O município tem características distintas, mas em todas elas perfil para a prática da agricultura urbana, tanto no sentido de tentar atuar nesses problemas socioeconômicos, quanto também na questão ambiental. A tecnologia social, ela tenta resolucionar os problemas existentes no município, a partir do uso de terrenos que estão desocupados e tem grande possibilidade de cultivar alimentos. Então, diagnosticamos essas áreas, fazemos uma análise da possibilidade de estar ali produzindo alimentos e, posteriormente, fazemos o contato com as famílias por diversos meios existentes dentro do município. São principalmente famílias em situação de vulnerabilidade social, famílias atendidas por programas sociais de transferência de renda ou de segurança alimentar, e essas famílias se apropriam do trabalho. Próximo passo é a implantação da infraestrutura. E, para isso, a tecnologia social busca aproveitar dos recursos disponíveis no lugar, sejam eles recursos da própria comunidade ou recursos disponíveis no ambiente. Antes de virar essa horta aqui, era lixo, muito prático, muito entulho. A gente trabalha bastante para limpar aqui, para a gente deixar no ponto que está, né? A ideia é utilizar esses materiais que não têm uso, que seriam um problema até na comunidade, que seria lixo, a gente dê um uso aqui na horta para segurar o barranco e plantar as hortaliças. As capacitações dentro da tecnologia, elas são realizadas ao decorrer do desenvolvimento do trabalho. Então, iniciamos atividades com as famílias que estão envolvidas e já realizamos, ao mesmo tempo, a prática e a parte formativa. As visitas técnicas, elas têm frequências semanais, quinzenais e mensais. A gente procura sempre estar nessa formação resgatando o saber popular dessas pessoas, para que elas se apropriem daquele trabalho que está sendo realizado ali. Interação com a comunidade. A gente faz esse trabalho de incubação, de formação com eles, para que eles desenvolvam um trabalho autogestionário. Plantava para levar para casa e sobrou bastante. Falei, por que não vender essas verduras para outras pessoas que querem comer comida saudável? Eu compro no Elo da Terra por causa do alcance social do programa, porque é um programa de segurança alimentar. E é porque é alimento orgânico e é o que eu procuro sempre. Transformação Social. Já foram capacitadas mais de mil pessoas e atualmente a gente tem cerca de 250 famílias envolvidas diretamente com a tecnologia social nos sistemas produtivos agroecológicos que a gente desenvolve. Cada coisa tem a sua maneira de cuidar. Só que eu desconhecia isso. Então, através da horta, através dessa comunidade, eu aprendi como plantar, como cuidar. reaplicação Essa tecnologia social, ela pode ser disseminada em todo lugar, desde que haja uma interação da comunidade com o poder público, com a sociedade civil e com grupos aptos a desenvolver metodologias que promovam essa participação, essa emancipação da comunidade. Na metodologia que a gente desenvolve, a produção é uma ferramenta para a transformação social, para a cidadania, para o engajamento das pessoas na mudança da sua realidade. Estou três anos e não pretendo sair tão cedo. Eu quero ir mais e mais. Isso é o que eu quero. A atividade humana na costa do Brasil tem se dado de forma extremamente predatória. Aqui no Icapuí não foi diferente. O que nós encontramos foi uma depredação gravíssima do banco de algas marinhas. A gente coletava um sistema que era assim, um sistema para acabar com as algas. A forma que a gente encontrou de preservar é cultivando, né? É um cultivo que é feito no mar, a partir de cordas que são instaladas no mar. Foi um conhecimento científico aprimorado pela experiência vivenciada pelos pescadores. Inicialmente realizamos um grande processo de mobilização na comunidade de Barrinha, em Icapuí, seguido de uma formação continuada, capacitação para lideranças e mulheres da comunidade. O projeto recebeu esse nome, Mulheres de Corpo e Algas, porque a maioria dos participantes são mulheres. São oito mulheres e quatro homens. A gente tem os homens que trabalham no mar e as mulheres que fazem toda a parte do beneficiamento das algas. A coleta das mudas são feitas em 15 em 15 dias. Isso pelos homens que são feitas de mergulho, tiradas de mergulho, e logo em seguida é levada para o cultivo, que é plantada nas cordas e colocada no cultivo. Após 15 dias é feita a manutenção de limpeza, tirando assim alguns resíduos e moluscos que se agarram a elas e que impedem o seu crescimento. Após os 90 dias é feita a colheita e o processo de lavagem e secagem. A gente colhe elas, leva para a terra, aí são secadas em secadores. Depois da secagem é lavada elas, depois de lavada é limpada e logo em seguida é secada novamente. A etapa da secagem das algas é ecologicamente correta, pois usamos águas de chuvas armazenadas em cisternas e secamos por energia solar. Melhorou muito o processo de secagem e lavagem das águas marinhas. Com isso, melhorou muito a comercialização. Antigamente a gente vendia um quilo de água marinha por um real e hoje nós vendemos por dez. Parte da produção é transformada em diversos produtos, como os cosméticos, xampus, sabonete líquidos e sabonete em barras. E gelatinas, mousses e panquecas, que fomos capacitados para produzir. A partir da tecnologia, a comunidade assume uma nova atitude, toma consciência da importância do banco e passa a exercer atividades sustentáveis. Antes, as algas não eram valorizadas e as algueiras eram exploradas pelos atravessadores. E hoje somos gestoras do nosso próprio negócio e atuamos em todas as etapas da produção. Os resultados são surpreendentes. Uma muda de 50 gramas, ela chega a pesar até 400 a 600 gramas em apenas 90 dias. Eles mudaram a consciência ecológica. Eles aprenderam que as algas, elas são importantes para a base da cadeia alimentar marinha. E que cultivando e evitando a coleta predatória, os peixes e toda a biodiversidade local iriam voltar. Além da biodiversidade marinha ter voltado, a gente livrou a espécie do gênero gracilária da extinção. Esta é uma tecnologia simples e de fácil reaplicação. Essas mulheres já o fizeram em algumas comunidades. E a Fundação Brasil Cidadão apoiou e está disposta a apoiar onde houver uma demanda no sentido de reaplicá-la. Essa tecnologia é muito importante porque preserva a vida marinha, que é a fonte de renda do nosso sustento. Nossas comunidades aqui na Amazônia, elas são comunidades muito distantes. Onde existe comunidade dentro do Amapá que nunca houve um médico lá dentro. Uma unidade com mais de 200 pessoas. A gente foi até elas e trouxe o conhecimento delas para estudar, a gente quanto pesquisador, quanto cientista. E a gente precisava dar, de certa forma, um retorno para essas comunidades. A gente vem trazendo da avó, mas não tinha aquele conhecimento. Mesmo sendo um estado pequeno, a incidência do uso, a disseminação para o uso de remédio alopático era muito grande. Fizemos uma pesquisa com todos os alimentos daqui da região que são cultiváveis e os que são nativos. Bom, a gente tem plantas de sacaca, pata de vaca, anador, boldo, sabugueiro, japana, pariri. Eles cultivam, onde as hortas são implantadas, cultivam, tratam e nos fornecem. E a gente fornece, dependendo do caso, os medicamentos para essa comunidade. Temos duas formas de fazer o trabalho com a comunidade. A primeira é fazer um canteiro grande dentro de uma unidade de saúde, dentro de uma escola. Ou então, fazer com que a comunidade use dentro da própria casa. A gente orienta como elas podem transformar essas plantas em remédio caseiro, associando aquelas formas que elas já utilizavam, ou mesmo aperfeiçoando a forma que elas já utilizavam. Hoje estamos trazendo e fazendo essa comunidade usar novamente esses produtos. A raiz, a casca do pau, a folha do pau, a flor, a parte que deve ser utilizada, a parte higiênica, como é que tem que ser feito um chá, como é o tempo que pode durar esse chá, essas cascas, essas macerações. Tudo a gente leva no curso. Nós percebemos uma mudança até de comportamento em relação ao uso da planta, né? E também a diminuição dessas doenças ditas comuns na saúde pública, né? Então, a gente tem algumas municípios que a gente conseguiu fazer todos os agentes de comentários de saúde e pôde depois constatar com eles que algumas doenças realmente, elas tiveram uma queda, principalmente em relação às doenças respiratórias, por exemplo. Onde não tem nem o enfermeiro, nem o médico, não tem o farmacêutico, não tem a unidade, a gente percebeu, assim, uma queda, principalmente nos quadros de parasitose intestinal das crianças. As questões das gripes, né, também diminuíram, porque eles têm todo um recurso natural para fazer esse aproveitamento, para ter uma qualidade de vida e mais saúde. Aprendemos a fazer as curas mais rápidas, né? Há uma dor de barriga, há uma dor de cólica menstrual, né, para o fígado. Hoje ele sabe que a planta é um remédio, que tem que ter uma dosagem, né, que tem que ter uma quantidade e que não pode ser tomada feito água. A gente mostrou, assim, as vantagens, não só as vantagens terapêuticas, mas também as vantagens econômicas, né? A partir do projeto a gente conseguiu promover uma cooperativa, uma associação de mulheres que pediu o projeto e que hoje elas já produzem plantas aromáticas, produzindo travesseiros, bonecas, e já estão gerando renda para elas mesmo, né, melhorando a comunidade. Foi partindo da nossa pesquisa, do trabalho que nós já realizamos aqui, é que nós fomos para o campo. Então, no campo, lá na hora das oficinas, em cima da realidade de cada localidade, então é que nós trabalhávamos a comunidade. Não só falando como eles deveriam se alimentar, mas também até fazendo, incentivando o plantio desse tipo de plantas alimentícias para que eles pudessem vir a ter melhor saúde e também tratar de alguma patologia com aquelas plantas alimentícias da região. Então vai o técnico para ensinar como é usada, para fazer o chá, para fazer o sumo. Uma comunidade onde tem 30 ou 40 famílias, um planta duas espécies, outra família duas espécies, outra família duas espécies, três, quatro, para que quando eles precisam, um arranja para o outro, o outro fornece para o outro, isso faz uma troca da própria comunidade. Tem toda essa orientação da utilização e também ensinamos a fazer alguns remédios que podem ser preparados em casa. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundacionbancodobrasil.org.br Legenda Adriana Zanotto